Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show Bem meus amigos, estamos a iniciar mais um Disco Show Disco Show que é o resgate aos artistas do passado Disco Show que é homenagem aos artistas que deram a sua imensurável contribuição para a nossa música Seja a nível nacional, seja a nível internacional Vamos ver aí no seu vídeo qual vai ser o artista homenageado nessa edição do Disco Show Vem ver quem quer comprar Pede o moleque e ali clica nela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar Exército ocorrendo pra feira dos pássaros e foi partoando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com uma burraçada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com uma burraçada E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar A vida é de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chacha o meu roçado que nem boi de carro O pagado, a via raça não quer me levar Os que tem um safoneiro no canto da rua Podem de floresta, agendançar Tem graça de piscina fazendo renda E o rompo do sol e sem parar Mas aqui tem um safoneiro no canto da rua Podem de floresta, agendançar Tem graça de piscina fazendo renda E o rompo do sol e sem parar Ei, escorra da mulher Ei, escorra da mulher O monte de rola, reino de candaeia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e focada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede o moleque e a licra em canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E já saiu correndo pra feira dos pássaros E papá, voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Tomar uma picada com o alvo assado E orar da varia do joar Mas aqui tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floresta, agendançar Tem terra de piscina fazendo renda E o rompo do sol e sem parar E voltamos numa próxima oportunidade Com mais um disco show Resgate aos artistas do passado E voltamos na piscina E voltamos na piscina E voltamos na piscina E voltamos na piscina